Pra galera que é fã de carro alemão, pra galera que é fã de BMW, BMW, pra quem não sabe, esse logozinho aqui, ó, da BMW, é porque ela foi criadora de motores pra avião. Mas é a marca que fabrica até hoje um dos melhores carros alemães que a gente tem no mercado. O pessoal vai falar, pô, o Gui também já teve de tudo, paga um pau pra tudo, mas, meu, não tem como. Quem gosta de carro, não tem como não gostar, não pensar em ter BMW. Eu tô falando aqui de uma série 5, uma 545, ano 2005. Vou falar um pouco desse carro, esse carro é de um super cliente nosso, é um cliente que tá com a Tony Mac, já deve fazer mais de 20 anos. Eu lembro que eu era pequenininho, molequinho, esse cliente já ia lá na oficina que meu pai tinha em Pinheiros. É um cliente muito antigo, todos os carros dele ele traz aqui, esse não foi diferente, ele trouxe aqui pra gente desde o início. Na verdade ele trouxe aqui pra gente avaliar, pra ver se era interessante ele comprar. A gente avaliou, indicou a compra pra ele. E hoje, durante o vídeo, eu vou fazer uma avaliação do carro e vou até indicar ele pra quem quiser comprar. Porque esse carro tá à venda, faz uns 3 anos que o cliente tá com o carro, ele já tá à venda de novo. Então vou fazer um raio-x do carro, vou mostrar um pouco ele pra vocês. Quem tiver interesse, vou colocar a descrição aqui embaixo. E manda um inbox pra gente, a gente passa o contato da pessoa. Só tô aqui pra falar do carro porque eu pago um pau pra BMW também. Já tive BMW, já tive uma série 3, uma M3 alemã. 286 cavalos, câmbio manual, que era um tesão. E tive uma série 5 também, uma 540. Um pouco mais antiga que essa daqui. Que era um cliente que veio pra oficina, às vezes aparece uma oportunidade dessa. Ele veio pra oficina, ele tinha queimado junta de cabeçote. Tinha ficado caro o serviço. Eu acabei comprando o carro, fiquei com o carro há uns 3 anos. Então posso falar um pouco da minha experiência com a marca. Meu, eu sempre fui muito feliz com o BMW. Ela sempre entregou tudo que ela promete. E é um carro, meu, completasso. A gente tá falando aqui de um carro 2005. Ele tem 14 anos de uso, mas ele é uma nave até hoje. Vou falar um pouco desse carro. A série 5 545 2005, ela tem um motor V8 4.4 com 333 cavalos. A 6.100 giros. Quer dizer, é um V8 que gira alto ainda. Ele tem 49, 49? Acho que é 49 quilos de torque. E ele faz de 0 a 100. Imaginem só, uma barca dessa que é um carro executivo, tá? A gente não tá falando de uma linha esportiva. Não tá falando de uma linha, de uma série M. Um carro desse tamanho, uma barca dessa de um executivo, faz de 0 a 100 em 5.9 segundos. É um carro pra se pagar um pau ou não é um carro pra se pagar um pau? Então não tem como falar. Quem é entusiasta, quem é autoentusiasta, quem é apaixonado por carros assim como eu, vai gostar disso daqui. Vai ter o maior prazer do mundo em dirigir, em pilotar um carro desse. Porque ele tem uma pilotagem agressiva também. Você ter 333 cavalos ou num giro desse, geralmente motor grande, você tem uma potência num giro mais baixo. Então é uma delícia um carro desse. E eu vou mostrar pra vocês o diferencial desse carro em si. Quando esse cliente comprou o carro, faz uns 3 anos, ele veio pra cá e ele não tinha 20 mil quilômetros. Não tinha 20 mil quilômetros. Hoje ele está com... Hoje ele está com uma lâmpada queimada, ó. Porque esse sinalzinho aqui é de lâmpada queimada, vou dar uma olhada em qual que é. E ele tá com 40.500 quilômetros. Dá pra acreditar? Um carro 2005 com 40.000 quilômetros. Vamos regular o volante pra vocês verem um pouco melhor. Tudo elétrico. Volante elétrico, regulagem de altura de volante e de distância do motorista elétrico. Carro por dentro, tá completamente impecável. Impecável. Se eu não me engano, é a primeira classe da... É o primeiro ano que a BMW veio com o joystick aqui pra gente ter o acesso ao computador de bordo. Se eu não me engano, é o primeiro ano das BMWs vir com essa opção. Computador de bordo, aparece todas as informações e é o primeiro ano que vem com... Não é o joystick, é o controle central aqui que se mantém nas BMWs até hoje, tá? Semana passada eu fiz um vídeo, eu gravei uma série 3 que veio aqui, uma 320 Active Flex. O sistema ainda é o mesmo. Então, esse carro tem muita coisa a oferecer. É um carro com 15 anos de uso, baixa quilometragem, muita tecnologia embarcada. E nesse caso em específico, muito conservada. É uma barca pra quem gosta de série 5. Eu, particularmente, sou mais fã dessa... Não dessa carroceria, mas dessa classe. A série 5 que eu curto são as mais antigas, tá? Que é a quadradinha, que é o dois farol redondo. É a série 5 que eu mais curto. Carro com teto solar. Ele tem alguns detalhes de pintura. É um carro que foi... Como eu falei já anteriormente, ele tem 15 anos. Então, ele tem alguns detalhes de pintura. Mas ele... Num contexto geral, ele tá muito bom. Quando esse carro veio pra cá, a gente fez uma revisão completa nele. A gente trocou os quatro pneus. Ele trabalha na traseira, ó. 2,65, 35, 18. E na dianteira... 2,35, 40, 18. Você vê quando o carro é um esportivo de verdade. Tem potência de verdade quando você vê duas medidas diferentes, né? Eu pago um pau pros carros que trabalham com 2,65, 2,75 na traseira. Tem que ter chão pra grudar, né? É um carro com 333 cavalos. Mesmo assim, eu tenho certeza que se você pisa forte, isso daqui sai uma fumaça desgraçada da traseira. Esse carro tem ainda a versão esportiva dele, que é a M5. Que é a primeira M5 com motor V10 com 470 cavalos, se eu não me engano. Tinha um amigo até que tinha uma dessa daí. Nossa, dá uma olhada. O carro não tem nem sujeira no porta-mala. Até os cabelinhos no step. Aquele kitzinho de ferramentas da BMW, que é a coisa mais comum de você não encontrar numa BMW, é esse kitzinho de ferramenta. Porque some tudo. Aqui tá tudo no lugar ainda, olha. Isso daqui são as posições dos fusíveis, tá? Geralmente vai na tampa da caixa de fusível, mas aqui não. Aqui tem um índice completo dos fusíveis, localização, número, amperagem. Meu, isso facilita muito. E é raro você ver uma BMW com tanto tempo com isso daqui tudo no lugar. Tem até um kitzinho médio. Esse daqui devia ser lei na Europa, né? Devia vir com isso na Europa. Tá aqui, eu tô vendo umas ataduras, uns negócios aqui. Não vou nem abrir. Mas tá aqui o kitzinho completo de ferramenta. O grande barato que esse carro oferece, com certeza, é você poder pegar uma estrada. Uma, meu, uma rodovia Bandeirantes, uma Anguera, o Rodoanel da vida. Porque é um carro grande pra se usar na cidade. Não vou dizer que ele fique impossibilitado. Não, não fica. Mas é um carro muito grande pra se andar na cidade. E ele tem um conforto absurdo. Eu lembro, a minha 540 era ano 2000. Era um carro velho pra caramba. Mas era um tesão viajar com esse carro. Porque o conforto que ele entregava pra gente. E a aderência que ele tinha na estrada era fenomenal. O carro é uma barca. É um carro pesado. Deve pesar em torno dos seus 2000 quilos. Mas ele tem uma estabilidade muito boa. A única coisa que tem que tomar uma atenção a mais é tração traseira. Você andar com controle de tração desligado. Em curva ele vai ter uma traseira, com certeza, um pouco arisca. Quem não tá acostumado com tração traseira pode ser até um pouco perigoso. Mas é um carro sensacional. A quantidade de controles eletrônicos que ele possui, de regulagens que ele possui. A única coisa que ele não possui é a... Não possui o original, né? Mas eu tava vendo até um vídeo no YouTube. E lá fora tem um botãozinho que eles instalam pra ter o modo de direção esportiva. Que aumenta a rotação do motor. Aumenta o acelerador. Fica mais sensível. A precisão de troca de marcha fica maior. Esse carro trabalha com câmbio automático e Tiptronic de 6 velocidades. Ah, voltando o que eu tava falando. Ele não tem originalmente o modo esportivo de direção. Porém, eu vi um vídeo no YouTube. Talvez eu vou colocar até o vídeo aqui em cima na descrição. Clica aqui no vídeo. Onde eles fazem a adaptação. Colocam um botãozinho ligado na central do carro. E quando você clica o botão ele aparece até no painel no modo esportivo. Eu não entendi até agora porque esse carro não tem opção aqui no controle de esportivo. Se o carro vem preparado pra isso. Mas aí são outros 500. Nas BMWs mais novas também que tem essa opção. A troca de marcha fica mais rápida. O acelerador fica muito mais sensível. Ele troca de marcha num giro mais alto. Fica muito mais esportivo se você dirigir o carro. Tem um consumo maior? Tem, mas meu... Quem tá pensando em pegar uma BMW 4.4 Que tem tudo isso daqui que o carro tem. Também não dá pra se preocupar somente com o consumo de combustível, né? A minha fazia uma média de 4, 5 km por litro. Na estrada podia chegar a fazer até um pouco mais, uns 6, 7. Mas se você enfiar o pé esse consumo aumenta bastante. A cubicagem do motor é muito grande. Então se você pisar ele vai chupar combustível. Mas ele vai entregar o que você espera. Ele vai entregar potência, ele vai entregar aderência, ele vai entregar esportividade. Mesmo sendo um carro clássico como esse aqui. Vamos fazer o seguinte? Não, não quero abrir o teto. Quero levantar o teto. Vamos fazer o seguinte? Falei um pouco do carro. Deu uma levantadinha no teto pra ficar mais bonito. Falei um pouco do carro. Vou tirar os cobre placa. E aí, vocês querem vir comigo? Não preciso nem falar que eu vou fazer, né? Vem comigo. Vamos fazer um test drive. Vamos ver como esse carro se comporta na rua. Vamos dar uma voltinha de leve. Mostrar um pouco a... Passar um pouco a impressão que eu tenho do carro pra vocês. Ver se vocês conseguem sentir a mesma coisa. Bora dar uma volta comigo nessa nave. Eu fico impressionado. Às vezes o pessoal pode falar Pô, mas o Gui também já teve de tudo, hein? Mas não, eu fico impressionado. Tem alguns carros que aparecem na oficina Que, meu, eu fico louco pra ter. E daí, não. Quando tem uma oportunidade, eu acabo abraçando. Foi assim que aconteceu com a 540 que eu tive. Foi assim que aconteceu com a Forester que tá ali atrás, ó. Que eu tô devendo fazer um vídeo dela ainda. Também foi um carro que veio aqui pra oficina Que tinha coisas pra fazer. E geralmente, os carros que eu pego pra mim Tem coisas a fazer. Eu gosto... Eu gosto não, né? Pela facilidade de ter oficina, tudo. Eu acabo pegando o carro que tem alguma coisa pra fazer E vou fazendo. A Forester não deu tempo de fazer tudo nela ainda Que eu precisava. Eu só deixei a parte mecânica dela Completamente revisada Funcionando perfeitamente Até porque eu uso o carro no dia a dia. Mas é um carro que tem alguns detalhes ainda Na parte de lataria Que eu preciso fazer Porque eu preciso já vender ela. É impressionante Como a mulher tem a capacidade De entupir o carro Que você tiver de coisa Quando vai viajar. Eu já peguei a Forester Porque, meu É um carro de categoria maior É um carro que tem porta-mala Que tem espaço Mas, nossa, se a gente vai viajar Ela consegue entupir o carro Então ela já Criou aquela confusão Meu, a gente precisa de um carro maior Falei, caramba, maior? Vou comprar o quê? Uma Kombi? Pra gente viajar? Então A Forester não está mais me atendendo Eu vou ter que vendê-la Vou fazer até um vídeo aqui Mostrando um pouco do carro Ô, tesão mesmo Vou até fazer um vídeo aqui Mostrando os detalhes do carro Mostrando o que foi feito Mostrando o que tem a fazer Porque, meu Quero ser o mais transparente possível O carro que eu pego pra mim Geralmente tem coisa a fazer E eu vou fazendo tudo Mas a Forester não deu tempo Não faz nem um ano Que eu estou com o carro Eu já preciso trocar Uma pisadinha de leve Mas o carro é gostoso demais Fala a verdade Nossa, o carro Ele entrega uma potência O carro turbo é gostoso Mas, meu Um aspirado forte é Tocada é diferente É foda Eu sou fanzaço de carro turbo O pessoal sabe Já tive Subaru Turbo Civic VTi Turbo Paraty Nunca contei a história Mas eu tive uma Paraty 83 Que eu reformei ela inteira Turbo também Mas carro aspirado Tem uma tocada Diferente Até A pilotagem é diferente Porque carro aspirado Você tem que manter ele Sempre num giro mais alto Ele vai te entregar potência Num giro mais alto Ele não tem aquela pegada Na turbina Que te Gruda no banco Desde um giro baixo Principalmente os Os carros mais novos Aí Linha Volkswagen Linha BMW Que mais Mini Cooper Que, meu Entrega potência Desde lá de baixo Não tem mais aquele lag Na turbina Que, sinceramente Eu achava até legal Eu acho legal O Subaru que eu tinha O Subaru do meu irmão Que a turbina entra Mas entra dando uma paulada A 3.000 giros Você leva um coice Hoje em dia não Hoje em dia a turbina Entra em 1.500 giros Os carros até Dão a impressão De ser um aspirado forte Mas o carro aspirado É É um tesão O que faltava aqui Sinceramente Seria só um câmbio manual Para ser um carro Mais prazeroso Se esse carro Fosse um câmbio manual Eu nem ia fazer um vídeo De indicação de compra Nem de avaliação Eu ia comprar esse carro Para mim O carro automático É bom Te dá conforto Na cidade E tudo Mas, meu É meio broxante Fala a verdade Carro mecânico Embreagem Reguladinha Embreagem lá embaixo É muito mais prazeroso Que um carro automático Opinião minha A minha Forrest É automática Mas é o carro Que eu uso no trânsito No dia a dia Eu já cansei Cansei De viajar De pegar trânsito Pra caramba Com embreagem Dura Pesada Porque o carro Era turbo Tinha potência Então Não estou tiozinho ainda Vai Mas, meu Um pouco de conforto Ter um carro automático Para andar na cidade É bom, né Tem um carro Embreagem pesada Um carro duro Para você Dar umas aceleradas De vez em quando É uma coisa Mas, meu Andar com isso Todo dia Nossa, eu lembro Que eu já demorei Seis, oito horas Para voltar Da praia Em Réveillon Que, nossa Eu chegava em casa Acho que até A batata da perna Estava estufada A perna esquerda Estava completamente Da perna direita De tanto Que você fica lá Naquele primeira Segunda Para Engata Embreagem Freio Então, carro automático Para viajar É melhor E essa BM Para viajar É um dos carros Que eu Mais indico É um sedã Que tem tudo Tem porta-mala Tem espaço interno Tem potência Tem aderência Tem tudo Tem tudo Então, fica aí Mais uma Uma dica de compra Para quem se interessar O carro está à venda Para quem não se interessar Mas curtiu o vídeo Dá um joinha Embaixo Não esquece De se inscrever No canal do Tony Mac Que esse é Mais um Quadro A pedidos do pessoal Meu, quando for Uns carros diferentes Faz uma avaliação Mostra para a gente Está aqui Mostrando para vocês Um carro legal Para caramba E nesse caso aqui Meu, impecável É super conservado Então, é um carro Que eu indicaria Para comprar Se vocês confiam Um pouco no que eu falo Eu indicaria Para comprar Com certeza É um carro Que ele está pedindo Um valor Cheio de tabela Mas vale a pena Pelo estado geral Que o carro está Por tudo que o carro tem Pela manutenção Que foi feita recentemente Meu, os quatro pneus Freios Foi feito tudo no carro Ele tem uns catadinhos De pintura Nada que vai denegrir o carro Tem sim Mas No aspecto geral Ele está nota 9.8 Sabe Votação De escola de samba Que nunca Ninguém tira 10 9.8 É a minha nota Para essa BM Quem curtiu o vídeo Coloca Coloca até a minha nota Aí vai Quem curte os vídeos Da Tony Mac Quem curte O que a gente fala Aqui Coloca a nota Aí embaixo Na descrição Qual a nota Que a gente merece Pelo que a gente está fazendo E qual a minha nota Aqui como apresentador Confesso que muitas vezes Eu tenho um pouco de dificuldade Eu gravo o vídeo Apago Gravo Apago Gravo Apago Mas o vídeo Fica melhor Quando eu ligo a câmera E vai numa tocada só Foi isso daqui O vídeo está dando Quase 20 minutos Foi numa tocada só Direto Vou dar pouco trabalho Para o Fernando Que vai editar Mas coloca a minha pontuação Aí embaixo Vai Dar uma Incentivada Galera Estou chegando de volta Na oficina Valeu Obrigado mais uma vez Fiquem um pouco mais aqui Com esse painel Com todo esse acabamento De Não é nem madeira Com todo esse acabamento Com essa nave E Fernando Coloca umas fotinhos Aí no final Vai Deixa a galera Curtir um pouco O visual do carro Que é um carro Com 15 anos Mas ainda é moderno Eu vou ficando por aqui Tem mais vídeo Para fazer Tem mais uns 3 Ainda para gravar hoje Então Valeu Obrigado mais uma vez Pessoal E até amanhã Fui Mas ela fabrica Hoje Um dos melhores carros Categoria Clássicos? Não Categoria Ah Sei lá Categoria Me fugiu da cabeça Agora o nome Ai Caceta É O grande O grande barato Desse carro O grande prazer Que esse carro Oferece Com certeza Com certeza Não anda É Não Vamos lá Volta de novo Esse daqui Como é um carro De uma outra categoria Não Esportivo É um carro Foge o nome Da categoria Caraca Caraca Que bosta Não sei se isso acontece Com vocês Mas comigo De vez em quando Dá uns brancos Danado Então eu não entendi Muito bem Por que Que esse carro Não tem Opção Aqui De colocar Direção De colocar Deixa eu até Desligar o som Rapaz O Fernando Cortar Algumas imagens Aqui Porque ele sempre Fala Meu Quando você Sai com o carro Não acelera muito Mas eu vou andar Com uma BM dessa Com 333 cavalos Para andar Em marcha lenta Ele não é tão Agressivo A gente entregar Potência Mas você sente Uma linear Linearilidade Que dá Toda a cada Você tem Quando você Tem A gente Ganha Você tem Legenda por Sônia Ruberti